Aquele tempo você equilibrou durante pouco tempo, mas era um equilíbrio difícil. Você era sargento do exército, numa ditadura militar, e, ao mesmo tempo, artista, sambista, cantor, popular. Como foi essa administração? Rapaz, foi uma navegação difícil. Uma navegação difícil. Eu tirei uma licença. Fui chamado para gravar um livro depois do festival, gravei o Casa de Bamba, que virou o meu primeiro sucesso. Aí eu tirei uma licença sem vencimento de dois anos e fui cantar e tal. Às vezes eu chegava nos lugares e também tinha outro negócio. Além de eu ser militar, havia militares infiltrados em todos os lugares. Alguns achavam que eu era isso. Tinha desconsciência no meio artístico de que você fosse X-Nósio. É um pouco assim. E outros também achavam que eu era comunista, comunista era pior. Comunista era quase um xingamento brabo. Porque eu tinha ido a Angola, que era um país... Comunista, ou pelo menos que tinha esse objetivo. Entendeu? E tinha amigos lá. E aqui ninguém sabia de Angola. Não se falava nada que estava acontecendo por lá. Aí, quando eu entrava no chão, o povo gritava, sargento! E o outro gritava, comunista! Estou praticamente me despedindo do exército de três anos de carreira e já começo a sentir saudade dos amigos que fiz lá. Boa gente! Levo do exército uma lição de constância, de amor ao trabalho e de muito patriotismo. Solta o playback! Ontem, hoje, sempre. O seu exército.